Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escudo e deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, ainda não percebeu E tem como eu volto pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu volto pra você E tem como eu volto pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Eu não me destino a bar, papai Vem com o Chico, amigo Galera, vocês Não fizeram Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero Falar com você Desculpe aparecer Assim, não quero Atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar E saudade Tem nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu Volta pra você E tem como eu Volta pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê E tem como eu Volta pra você E tem como eu Volta pra você Volta comigo Bebê Vem lá E tem como eu Volta pra você E tem como eu E tem como eu Volta pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Tem como eu Volta pra você E tem como eu Volta pra você Galera da cachaça Aquele abraço Arranchando todas O nome de Esquina Bar Volta papai É da produção Menino Alex No pincel Chama aí Chama aí Maravilhos para o sonho E gravações Aquele abraço Comigo Gravando tudo ao vivo Aquele esquina bar Olha o pincel Olha o swing Alex No pincel Bora pra você E sabe quem Teve Quem disse Acabou Que nunca mais ia Querer me ver Foi você Sabe Quem sempre Viu Na farra Se eu vou Dizem que o nosso amor Morreu Que foi É Foi Adivinha quem já tá Em outro E que já me esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Bora sim Imagina pra mostrar Alex Pizarro Chama lá Pizarro É papai E sabe quem E sabe quem terminou E quem disse Acabou Que nunca mais ia querer E quem me ver Foi você Foi você E sabe quem se ligou Na barra Se jogou E espalhou Que nunca mais É o nosso amor Enfim ó É Foi Mas adivinha quem já tá em outro E quem já esqueceu Nem você nem você nem eu A alívia que já superou depois que bebê Nem você, nem você Mas alívia que vai encontrar e já esquecer Nem você, nem você A alívia que já superou depois que bebê Nem você, nem você A alívia que já superou depois que bebê Em nome de carretinha do agito É, a Xtreme tá aí, é do amor Abastou a benição aí do Maranhão A do DJ Berlanca, ela passa comigo assim, ó Ó, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Teu nome sai da mente, não E brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Você é tanto gostoso que eu olho a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com gole a gostoso pedindo pra mim Eu tô com salada, bebida, xalouca, me enra a tua boca Chamada e safada, nos pelados Nós dois da cama, puxão de cabelo, é da pão da rapa Eu tô com salada, bebida, xalouca, me enra a tua boca Chamada e safada O espelhado Nós dois a cama O chão de campeão É da pão na rama Os promissões Chega lá no sonho It's all like you feel When I turn it on You're right now Oh, baby Teu cheiro tá mudado Meu cobertor Todo nome sai da penteão E brota aqui no meu barraco Pra ele fazer amor Do seu canto gostoso Corgóia, bandido Que rindo, anotara, anotara Do jimeno, corgóia Gostoso pedindo pra mim Tão tapado, tão cara Tô com saudade de vida Deixa louca Deixa tua noite Chamada e safada O espelhado Nós dois suado É pão de cabelo É da pão da rama Eu tô com saudade de vida Deixa louca Erra tua boca Chamada e safada O espelhado Nós dois a cama É pão de cabelo Vai tá pão da rama Caramba, estourbezando Com saudade de vida Só que vem Na versão Do already love Do already love E essa aqui é pra os cachaçeiros Que quem nunca teve uma rama Deixa sua vida É o meu bebo Conta pra mim, bebo Vamos esperar Porque você foi me lute E falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei uma cerveja pra gente tomar E eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já sou mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Ou então, é, tomando uma gelada Luper vai descobrir o meu parceiro, é verdade? O nome do Luper Luper, mais sexo da cidade Daí Porque você foi me lute E dizendo que ia voltar E me deixou aqui sozinho Eu ia amar um mix Tomando uma cerveja lá naquele bar Tô te esperando, esquina bar Marcou sete horas, já faz mais seus vasinhos E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia Letícia Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Fora de James E por favor entenda O que eu tô passando Pois é Eu só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho seio de me envolver Outras pessoas fazem do meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Comigo o coração assim, ó Me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Essas meninas querem me usar E aí, Amaral? Pois tá todo mundo apaixonado aqui 9 e 9 É o pobre, rapaz Arrocha, meu parceiro, é a gente Para sim! E aí? Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem Para me arriscar Meu amor, por favor É E por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando É isso aí, ó E o problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Embriagado na mosquina pra beber noite e dia Papai é a sigla, Marcelo Mister Me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Só não... Só sofre quem não tem dinheiro pra tomar uma cachaça com nós aqui hoje Chega assim, ó Alexei, isso pra você Ao vivo! Só não pode chorar hoje aqui não A mesa é da sofrência Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Tuas palavras Tô querendo uma conversa Eu sei que tá esperando uma crítica Mas hoje eu tô correndo desta briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem Procurando o corte São dois corações Um disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo no outro Se sabe que a gente não tem moral Se sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais forte E vem curtir com a gente É o livro Alexis Love, love É papai Love, love, love Tá comigo Tá esperando uma crítica Mas hoje tô correndo desta briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem Procurando o corte São dois corações E eu só com um beijo Disputando qual é o mais forte Ao vivo pra você curtir Pra você amar Beijar na boca Alexeis ao vivo Pra você curtir Papai Pra meu parceiro Região De produções Alexeis ao vivo Tomando com Alexeis O tanto que ocorria atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Deixou pra trás Pois é Tudo que eu fiz nada valeu Eu fiz e tudo E você não mereceu Não mereceu E aí Desejo Que o dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Aí Por quê? Por quê? Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Pra destruir A nossa relação Digo assim, ó Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Sebe, hein? Ah, ah, ah Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Desejo Que você seja infeliz Ou feliz Chega assim, ó Me arrochar comigo Você foi incapaz Desejo Vai, vai Arroça comigo Para o seu arrochar E o Marcelo DJ Vai fazer um show pra nós aí Ao vivo aqui, hein? Traga de lá Cabeça de galo Ah, 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 ah Eu desejo Que o dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Olha, Ramos Produções Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade É, Marcelo Wilson É, papai Com a gente aí rochando, ó Relação Alô, Maria Eu tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais E a aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Comigo, ó Yeah Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Você é só apaixonado Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Mas de me amar Comenta a santa rural Comenta a santa rural Comenta a santa rural Olha lá do Maracana Alô, Robert É, papai Todo mundo tá rochando com a gente O Marcelo Wilson Me liga, Maria Aquele abraço Só rochando o chão Derramando Tchê, tchê, tchê Alô, Cleo Rocha aí E vem contigo a gente Maracajel Maracajel O nome de Renato Produções Será que vocês ao vivo? Vivo Vivo Traz uma cachaça aí, véi As meninas viram em vó E tu vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré É, pra esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E tu vem pro cabaré Vem pro cabaré Tem que esquecer, vai Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Escuta o recado aí, vai, ó A boca suma Chega mais suma Aqui é mulher gostosa Vem pro turma Vai Traz um uísque Bem gelado Deixa as meninas pra fazer Striptease Vem pro cabaré Melhor lugar Pra esquecer tua ex-mulher Chama, vem, vai Quer ir pro cabaré Vem comigo Pra te esquecer A tua ex-mulher Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem Aqui é loucura É só mulher gostosa É o recuo Das poderosas locações Traga melhor doze que o uísque Quer dar pra essa novinha Pra fazer o striptease Vem comigo assim, ó Sônia Dentação Chama ela pra ser Eu tô com o DJ Com o DJ Aqui todo mundo hoje, ó O DJ Mister É Estrada nas a mim Manda ser assim É com o DJ Amaral Mix Produções Chega nas relações, hein É gravando ao vivo pra você É, papai No mundo da Amaral Mix Gravações Também uma parceira aqui comigo O DJ Produções Renato Produções Amorão Rocha, DJ Mister É comigo a senhora que fez Eu vou te obrigar A ficar aqui A armo e pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu Um motivo não é mais seu E quando sou feliz É porque é meu de me vencer Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar E cada um doce Num ponto final Às vezes é um começo e não fim É melhor terminar E não tem mais arrepio A armo e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar É cada um doce É cada um doce Um ponto final Às vezes é um começo e não fim Vamos se abaixando a beber com a gente Não tem mais arrepio A armo e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar E nem se apaixonar Você é horrível Gelada aí, mas gelada aí Os corações que estão apaixonados E já percebeu Que quando você sorriu Um motivo não é mais seu E quando está feliz É porque é meu de me vencer Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar É cada um doce Um ponto final Às vezes é um começo e não fim É melhor terminar Não tem mais arrepio A armo e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar É cada um doce É cada um doce Eu quero ver a galera comigo assim Mão minha na mão Galera apaixonada Aqui daí é do amor Comigo arrojando Vai É melhor terminar É É o ponto final Pra mim e pra você Tá apaixonado também bebê Eita Lelê Vem comigo assim Com os corações apaixonados Bateram na palma da maquina E eu vou Amor Ao vivo A gente tem paixão É melhor terminar Vambora DJ Vambora DJ O nome dele é Amaral Tamo junto Parceros Bora Parceros Féria de uma estrela Tô na aí Pra que molhe o chão Quero dançar Novo Novinha Novo Tem pão Que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas Tá mexendo esse bumbum Ficando tarado eu Doidinho pra saber Será que é hoje Será que é hoje O que é o que A janícia da puta Agora não pode se apaixonar O que eu tô de olho em tu O que eu tô de olho em tu A janícia da puta Agora não pode se apaixonar O que eu tô de olho em tu O que eu tô de olho em tu Vambora DJ Vambora DJ Vambora DJ Vambora DJ Vambora DJ Ei Novinha 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 Por aí vai Traz pra cá Será que é hoje Que eu tô de olho em tu Vambora DJ Se tem uma tentação aí, meu amor. A gente é muito batalha, tá? Aí ele vai. Só pra botar. Alex não piseu, que ainda piseu, é do eterno. Joga na porta, amor. Chamou? Chamou? Eu tô de olho. Deixa descer. Vai, menino! Vai, menino! Raparigueiro, se plantão! Externo! H.G.L. Eu e o Mix. J.Mix, J.Mix. Tu que é? Tu não apagas, vai! Olha ela aí, mas já tá me ligando E tá com saudade, tá me procurando Ah, meu Deus! Daqui a pouco ela tá encostando Mas sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Uber, Uber, Uber! Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela é onda assim, da fronteira pra ficar comigo Porque só tem o esquema prefeito Eu só tenho o esquema prefeito Tô nem com o resto Mas ela é onda assim, da fronteira pra ficar comigo Porque só tem o esquema preferido Porque sou teu puto preferido Vem comigo, vem comigo! Bora, 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 bora! Olha ela aí, mas já tá me ligando E tá com saudade, ela já tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Mas sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, olha que eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque só tem o esquema preferido Porque só tem o esquema preferido Porque só tem o esquema preferido Amiga? Ela roda a balada, as amigas, ela fica comigo Porque só tem o esquema preferido Tô nem com o resto Eu só tenho o esquema preferido DJ! A cidade pra ficar comigo Porque só tem o esquema preferido Eu só tenho o esquema preferido Mas ela roda, liga a malada pra ficar comigo Então que esse é o meu esquema, prefere Para mim, turma no meu, eu sou o que é Renato Produções Rocha, chama no piseiro, chama no piseiro Simão, sim Ponte MD É, só leva pra todo mundo aqui, papai Mara, já Chama no piseiro Chama no piseiro Eu me ligo Alex do piseiro Bota pra, bota Mix, mix, mix E essa é pra beber Alex, seis ao vivo Pra você curtir Se apaixonar Olha que agilha, bora, 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 bora Mister Num conto de fadas E o carpinteiro Gravando tudo ao vivo Sozinho, sem nada Amava E também sem dinheiro Amava Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que dada era para ela Diga, meu benzinho Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comprei-te o casaria Chama no piseiro Chama no piseiro Arranche Vem curtir Vambora Puleiro Esquimapá Antes da guarda Vamo lá, hein Rojão, senhor E Chama na pressão MD MM churrasquinho No conto de fadas No conto de fadas E o carpinteiro Sozinho Sozinho, sem nada Também sem dinheiro E aí Amava a morena Mais linda da terra Mas tinha certeza Que dada era para ela E um dia, meu benzinho Se você me amaria E com o Alexes Uma dasca com Maria Vem comigo Vem comigo Arranche, papai Arranche Vem comigo Chama na pressão Woo Cachaça, papai Chama no piseiro Chama no piseiro